Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Já se inscrevam no canal e deixe o seu like. Hoje estamos acompanhando um resgate que foi feito em alto mar no Atlântico Norte, sentido Tenerife. Esse resgate ocorreu exatamente nessa localização que eu estou indicando no mapa, onde uma tripulante entrou em trabalho de parto. O navio não possuía uma estrutura para conseguir efetuar o parto e teve que ser acionada a polícia marítima, que prontamente conseguiu atender e efetuar o resgate. Hoje, nesse exato momento, o helicóptero se aproxima do navio, onde o navio balança bastante, o mar está agitado e o helicóptero possui dificuldade para conseguir se aproximar. Essas imagens foram enviadas por uma apoiadora do canal, que está viajando no sentido da Espanha, que levantou a seguinte questão. Será que os drones vão substituir os helicópteros? Alguns podem ser usados para a guerra? Será que esse é o futuro dos drones? É, eu creio que sim. E aí chegamos no momento que o helicóptero consegue se aproximar do navio, para iniciar o processo do resgate. Já com o primeiro membro no barco da polícia marítima, desce o segundo membro, já com a maca, para conseguir sar a tripulante para o helicóptero e assim efetuar o socorro. Na China, a empresa Yang já possui alguns protótipos de drones tripulados, um com um passageiro e outro com dois passageiros. Ambos chegam a 160 km por hora e podem suportar até 280 kg. e ainda podem enfrentar ventos de até 130 km por hora e autonomia para uma hora de voo. Já recebemos a informação de que a neném está bem e a mãe também está fora de perigo. Valeu galera, até a próxima, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho